O que acha, Presta? É... Por mais que eu não goste, eu tenho que concordar com você. A estrada do leste realmente parece melhor. E está vendo? Ah, é? Pois eu acho que a diversão do leste parece melhor. Agora espere um minuto, pô. Fica por lá atrás do cheiro! Você não sabe o que está falando. Pela sua boca! Você sempre, simplesmente... Chega! É! Agora ouçam. Sabemos que estamos todos jogados como mestre dos matos. Mas está ficando escuro. E precisamos acampar. Já afastamos a questão, Eric. Literalmente. Hum... Isso não gosta de ser. Você não gosta de ser? Você não gosta de ser? Ah, é? Literalmente. Ah! Já deve sofrer, Eric. Por aqui! Vamos! Vamos! Despreza! Por aqui! Eu sei o que estou fazendo. Eu sou o líder. O líder... Com a vida! É! 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 Onde vamos? Por aqui! Vamos! Despreza! Como era certo, Eric? Vá!